Nós vamos agora acompanhar imagens, pensa num cara mão leve, larápio, aquele profissa mesmo. Nós vamos rodar as imagens agora, o crime que aconteceu no dia 1º de agosto. Isso foi lá na QNL 9 barra 11 em Taguatinga, no dia 1º de agosto. Esse restaurante japonês é um sushi bar, ele estava prestes a abrir, era por volta das 7h30 da manhã. A mulher estava ali no caixa, atendendo, deu uma viradinha nas costas, de costas, e o cidadão conseguiu furtar ali o celular, mãozinha boba, colocou o celular no bolso, desfaçadamente, a mulher estava distraída, né? Distraída, é o restaurante japonês, entendeu a referência? É, trinta, trinta. E foi aí que ele conseguiu roubar esse celular na cara de pau e permanece ainda, ainda não se tem a localização do autor desse crime, desse larápio mão leve. Inclusive, se você conhecer e reconhecer, você pode denunciar. Lembrando que ele aproveitou o momento, ele conseguiu distrair essa mulher que estava atendendo. Ó, tem como você consultar alguma coisa aí pra mim, verificar uma situação, agendar aí pra mim um horário pra eu vir com a minha família. No momento que ela vira as costas, o cidadão pega o celular, coloca no bolso e sai vazado na braquiara. Brunoso.